Olá galera, tudo bem? O Vitória ganhou, entrou no G8 até esse instante, 1x0 Vitória no Paissandu, o Vitória ganhou, ganhou, pega Leão, Vitória 1, Paissandu 0, no primeiro tempo, o Vitória não conseguiu criar oportunidade, a transição do Vitória estava lenta, o Vitória não conseguia trocar passes com velocidade, no segundo tempo, o Paissandu veio para cima, e no erro do Paissandu, o Vitória fez 1x0, depois o Paissandu teve um jogador expulso, o Vitória administrou o jogo e conseguiu sua terceira vitória seguida, o Vitória é o maior do Nordeste, agora o Vitória está no G8, mas nesse instante está jogando São José e o time do Confiança, Torcer por Confiança ganhar, ou pelo menos Confiança empatar, mas amanhã vai ter Manaus e Volta Redonda, infelizmente se o jogo empatar, o Vitória sai do G8, porque o Manaus vai a 22 e o time do Volta Redonda vai a 21, mas o que importa, que pela primeira vez, o Vitória entrou no G8, e eu acredito, o Vitória, das 4 partidas que restam, vai ganhar 3, vai chegar aos 30 pontos, e vai terminar em 7º, 8º lugar, e vai chegar na 2ª fase da Série C, Agora o Vitória está na briga pelo acesso, se alguém tinha dúvida, agora não precisa ter mais dúvida, o Vitória está na briga pelo acesso, dessas 3 vitórias que o Vitória conseguiu, o Vitória ganhou do Figueirense por 2x0, o Vitória ganhou do São José por 2x1, e agora o Vitória ganhou do Pai Sandu, mas o Vitória não jogou muito bem, mas o adversário também era complicado, era o vice-líder, mas não importa, O importante é que o Vitória conseguiu os 3 pontos, se o Vitória ganhar do Forroviário, vai a 24, aí fica com sua classificação encaminhada, eu acho que o Vitória tem tudo para subir para a Série B, só depende do Vitória, agora o Vitória embalou, ninguém segura mais o leão, pega o leão, eu sou o leão da barra, a tradição, eu sou vermelho e preto, eu sou o paixão, mas ainda tem muitas coisas para acontecer, o Vitória só está no começo da caminhada, ainda resta mais 4 rodadas, ainda resta mais 4 decisão, Galera se inscreva, deixa o like, fui!